Bom, a gente tinha quatro mortos e um sobrevivente, então agora já são cinco mortos nesse acidente. É, realmente, infelizmente, quatro da mesma família. A mãe, dois filhos e um sobrinho e uma amiga da família que estava conduzindo o veículo. Já se sabe o que teria causado esse acidente, já que a rodovia naquele trecho é considerada boa. Olha, nós estamos apurando para descobrirmos em que circunstância ocorreu esse sinistro. Aproveito o ensejo, Oluares, para chamar a atenção para o Maio Amarelo. O Maio Amarelo nasceu com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de número, é de mortes, é no trânsito e lesões corporais. Agora, nesse caso aí, o motor do carro chegou a ficar enterrado, parcialmente enterrado ali. Teve alguma testemunha, alguém que estava passando na hora, alguém que chegou a relatar o que de fato aconteceu? Não, nós estamos tentando localizar alguma testemunha. Aproveito o ensejo para pedir aí se alguém visualizou, presenciou esse sinistro para estar entrando em contato com a adicta. Nós estamos investigando e vamos apurar todas as circunstâncias que esse acidente aconteceu, para que isso não aconteça novamente. A gente não, infelizmente, cinco pessoas mortas nesse acidente. Quatro morreram na hora, tanto que os bombeiros tiveram que cortar o veículo para retirar os corpos e as vítimas. Um adolescente que tinha sobrevivido, infelizmente, morreu no hospital de urgência de Goiânia. Nesse caso, como todas as pessoas morreram, o inquérito caminha para que lado, delegado? Olha, provavelmente esse inquérito será arquivado, mas nós temos o interesse de investigar para descobrir como que aconteceu até para que no futuro isso não aconteça novamente. Para a gente estar informando a sociedade e aproveito o momento para vamos dirigir com mais prudência, com cautela. Se beber, não dirija. Essa é a nossa meta para apurar esse caso. Obrigado. 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 Obrigado.